António Patrício, como é que surgiu a possibilidade do Rotary homenagear a banda musical de Amarante? Ora bem, o Rotary tem todos os meses do ano um lema e em janeiro é os serviços profissionais. Nós andámos já há uns anos nesta parte a homenagear individualidades que se tenham por qualquer motivo notabilizado com o seu profissionalismo, com a sua humanidade, com a sua maneira de ser em Amarante. Nós temos privilegiado pessoas de Amarante. Este ano surgiu a hipótese de homenagearmos a banda porque a banda não tem sido muito lembrada, por várias razões, mas é uma associação amarantina que de longa data é a mais antiga associação sociocultural de Amarante. Tem cento e muitos anos, não é? E, portanto, achámos que seria a oportunidade de trazer cá para fora, para o Censo Comum, a banda, o seu trabalho e, de uma forma também mais particular, darmos a perceber aos amarantinos que o Rotary Club de Amarante existe, que é uma associação de bem e para o bem e que está atento a estas associações e às pessoas de Amarante porque nunca se sabe para o ano quem é que vai ser homenageado. A homenagem vai acontecer esta próxima quinta-feira e vai constar o quê, concretamente? Ora bem, a homenagem vai constar de reunião-jantar festiva, com a saudação às bandeiras nacional do município e do Rotary, por individualidades na altura presentes e escolhidas para o efeito. No seguimento vai haver uma apresentação rotária e depois irá ser oferecida à Presidente da Direção da Banda, a Dra. Marta Marinha, uma placa comemorativa para que faça parte dos polios da banda e que a banda se sinta também agradada deste gesto mais humanitário, uma vez que ao homenagearmos uma associação como a banda, estamos a homenagear todos os quantos fazem parte da banda, seja os executantes, seja o elemento da direção, seja quem for. Quem quiser participar ainda se pode inscrever? Ainda se pode inscrever até amanhã de manhã, através dos números de telemóveis que estão nos convites, ou seja, na Grelha, no restaurante Grelha, com o António, ou então com o Nuno Queiroz, que é o secretário do Clube Rotário do Maranto. Espera muita gente? Estas coisas, quando é o dia da semana, a gente nunca pode esperar muita gente, mas eu acho que vamos ter casa cheia, vamos a ver.